Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da ClearSale, uma análise bem tranquila, da operação atuando com soluções antifraudes digital. digital, e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecom e seguros, isso vai ter abertura na hora da receita líquida, tem abertura lá das várias áreas, está bem mais informação também no site deles. A análise muito tranquila, durante o IPO, que foi a última e primeira análise aqui, primeira e última análise aqui, a gente viu que a Boa Vista, a Boas 3, era não só a melhor opção por qualidade operacional, mas também a mais barata e diversificada, o que não gerava estímulo para ter as duas, dado que tinha uma que era, obviamente, absurdamente muito melhor. O operacional financeiro confirma a inferioridade operacional financeira da ClearSale versus o Boa Vista, aí quem quiser fazer o comparativo tem a análise da Boa Vista no canal. O que a gente vê no preço aí na tela, não é um desconto, mas sim o reflexo de uma precificação exagerada durante o processo do IPO, em conjunto com uma operação pouco eficiente, como a gente vai ver no operacional financeiro aqui. O que faz com que, mesmo tendo a Boa Vista em estado de limbo agora, dado a tentativa de compra pelo Equifax, que ainda não foi votada finalmente, e que parece estar ali em corda-bamba, aliás, diga-se passagem, sempre que puder eu aproveito, espero que afunde, que pegue fogo como o Hindenburg, então tomara que aquela operação vá para o buraco, mas mesmo estando em estado de limbo, a operação da análise da ClearSale não gera qualquer interesse. Destaques do trimestre na tela para o pause, eu me recuso a colocar o desenho do robozinho que eles deixaram na apresentação, que é simplesmente uma das piores imagens que eu já vi, representativo de inteligência artificial ou qualquer coisa do gênero. A receita líquida com abertura por áreas na tela, como comentado que teríamos, está um crescimento de 18,3% year on year, avesso no período do ano passado. A gente vê ali a abertura, ali embaixo da receita da operação líquida total, a gente vê a abertura de participação por área, para dar uma ideia do que é mais relevante. Mais alguns detalhes operacionais na sequência, como a quantidade de clientes e o churn, o quanto os clientes giram aqui. Passando mais no operacional financeiro, a gente vê o EBITDA negativo em 12,6 milhões no trimestre. Quando a gente olha os últimos 12 meses, só para dar uma ideia, a gente tem o EBITDA total dos últimos 12 meses em 2,9 milhões positivos. Uma margem de 0,5% em um momento pressionado. Aqui vale lembrar que nesse momento bem pressionado para o setor no qual ela está inserido, a margem da Boa Vista que teve forte queda está em 37,8% no trimestre. Só para dar uma ideia da diferença da qualidade operacional. O prejuízo líquido de 13,5 milhões, a redução de 62,1% versus o prejuízo aferido no mesmo período do passado. A operação é caixa líquido em 414 milhões. Então, não é algo preocupante aqui de ter problema com o compromisso financeiro puro e simplesmente roda a mão. Sem maiores explicações necessárias, o IPO foi precificado com extrema boa vontade, aí o boa vontade entre aspas, operação operacionalmente fraca. Operação operacionalmente aqui ficou novamente ridículo. O preço reflete a realidade do ativo, não o desconto, não tenho qualquer interesse no ativo, tá? E dúvida! Dúvida do sempre no Instagram, ou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente segue com as análises do final de semana. Valeu, galera, beijão!